Gente, ó, quando você for cozinhar o brócolis, escorre flor, ceneiro, qualquer coisa, vocês se atentem à água. Olha, esse brócolis, ele vai cozinhar. Esse aqui é o tronchudo, tá? Com esse pouquinho de água, tá vendo, ó? Porque eu vou baixar o fogo, vou deixar ele no vapor. Tem até aquele negocinho de colocar no vapor. Porque se você encher ele de água, cobre, depois você escorre, os nutrientes dele vão tudo cair da água, gente. Vão tudo descartar. A não ser que você vá usar a água em outra coxão. Então, você reaproveita. Mesmo que ele fique sem muitos nutrientes, quando permanece a fibra, tá bom, minha gente linda?